De facto, já nos aqui referi-o que temos um orçamento de 58 milhões de euros. Mas o que importa é dar a conhecer, o que importa questionar, é que este orçamento cresceu 30%. Na atual condição, o orçamento da região para o sector primário cresceu 30%. Eu penso que isto deve fazer muita confusão, estas cabeças. Deve ser uma coisa muito complicada de compreender. Como é que no atual contexto, o Governo Regional canaliza mais de 30% face ao ano de 2020. São opções estratégicas deste governo para proteger o sector e para o alavancar face à importância que ele tem na região autónoma da Madeira, nos madeirenses e na sua agricultura. Mas desses 58 milhões e desse crescimento dos 30%, 60% são afetos aos investimentos do plano. Ou seja, 60% são para investir, de facto, para que a economia cresça, para que se faça acontecer a agricultura nesta região. E ninguém pode, de forma alguma, ocultar esta questão. Ninguém pode dizer que isto é mentira. E é nesta medida que eu acho que importa salientar e dar uma nota muito clara para o exterior do trabalho de visão futura que o Governo Regional, alicerçado no desenvolvimento rural e na agricultura, que o Governo Regional assume que vai continuar a fazer. Mas sabemos também que o ano de 2021 poderá ser um ano com algumas dificuldades. E gostava que esclarecesse, em termos de dificuldades face à pandemia e à Covid-19, e gostava que esclarecesse como é que previo, o que é que tem previsto, efetivamente, em valores, em montantes e em erros, como é que está a prever, quanto é que está a prever disponibilizar para o apoio aos agricultores, à percuária, à cadeia alimentar, nesta perspectiva já da contingência da Covid-19, e em que moldes é que os podemos esperar e os podemos operacionalizar, se estamos ou não estamos preparados para fazer face a esta realização. Gostava também que lhes esclarecesse que muito se gosta de falar do investimento da GESMA. De facto, das coisas mais bem feitas que nós temos neste sector, onde os bananicultores, mais gente está satisfeita, e faz muita confusão à oposição desta Casa. Então, e o Centro de Processamento de São Martins, Sr. Secretário? Qual é o ponto de situação? Que entraves é que tenha encontrado, ao longo deste processo, e o que é que se pode esperar para 2021? É importantíssimo e é fundamental termos este investimento no terreno. Mas porquê aquilo ainda não está no terreno? O que é que tem faltado? E o que é que se pode prever? Temos ainda o Centro de Investigação e Experimentação da Banana na Madeira no Lugado Baixo. Também se muitos se opuseram, também muitas críticas se levantaram. Esta obra é ou não é importante ao nível da investigação e da experimentação deste sector para podermos ter, de facto, uma agricultura que evolui, que cresce, que se adequa e que, acima de tudo, acrescenta valor a este mercado. Muito obrigado.